Como reduzir em até 80% o seu investimento em anúncios? Isso é bem legal, tá? Muita gente manda um e-mail para mim, Thiago, eu quero vender mais pela internet. Quanto que eu tenho que investir a mais? E eu falo assim, e se você investir a menos e vender mais? Você ia gostar? Então muitas pessoas falam, óbvio, mas isso é possível. Pessoal, sim, tá? Isso é possível. Você pode reduzir o seu investimento hoje e vender mais. E agora eu vou passar para vocês essa questão de como você pode fazer isso. Então aqui, tá? Você vai anunciar para as pessoas, beleza? E aí o que você vai fazer? Você vai fazer um anúncio de remarketing, porque você já selecionou esse público lá na máquina de leads. Deixa eu mostrar aqui para vocês, tá? A gente já pegou esse público aqui, ó, tá? Então você vai escolher o público que você quer. Por exemplo, eu quero o público que baixou o e-book A. Então você vai anunciar o remarketing para esse pessoal, tá? Que já baixou o seu e-book A. Você vai anunciar, eles vão lembrar de você, já gostaram do seu conteúdo, e a taxa de conversão triplica nesse caso. Eles vão comprar porque você já está divulgando exatamente para as pessoas que já conhecem você, já viram o seu conteúdo, tá? E aí provavelmente já compraram, vão comprar com maior facilidade. Nesse caso aqui, a sua conversão, ela tende a triplicar. Isso que eu estou falando, hein? A conversão triplicar é uma forma, assim, que você consegue, ao invés de faturar 50, 100 mil pela internet, você fatura 300 mil. Você triplica. Isso aqui é muito valioso. Ele é simples, mas é valioso demais, tá? E o que acontece? E como as agências e as pessoas fazem hoje que não dão resultado, tá? Isso é 90%. Gente, eu não estou aumentando, tá? É 90% realmente. Porque eu vejo isso diariamente, beleza? CPC é custo por clique, tá? Cada pessoa que clica no seu anúncio gera um custo, e aí é um custo por clique. Então, nesse caso, aqui está os anúncios, tá? Eles mandam as pessoas lá, tentam segmentar pelo Google, vai pegar de 30 mil a 3 milhões de pessoas, aí vai segmentar por interesse, vai segmentar de qualquer outra forma, só que aí está o grande erro. 90%, segundo os dados do Google, que eu estou selecionando aqui, 90% desse público aqui já é lixo, tá? E é aqui que o pessoal joga dinheiro fora, nesse exato momento. O pessoal joga dinheiro fora por causa disso aqui, porque a pessoa, ela manda, ela não seleciona o público-alvo antes de vender. Ela quer vender diretamente para as pessoas que não estão interessadas no seu serviço ou produto. E aí a pessoa vai gerar várias dúvidas, se ela realmente vai comprar ou não o seu produto, enfim. E aí ela vai selecionar as 3 mil pessoas, que já está aqui selecionado, e aí você vai vender. Então, nesse caso aqui, que 90% das pessoas e agências fazem hoje, no Brasil, cometem esse gravíssimo erro. Então, lembrando, pessoal, só com essa dica, você pode reduzir em até 80% do seu investimento em anúncios. Manda um anúncio, já seleciona o público antecipadamente, divulga só para eles, e triplica o seu taxa de conversão. Se você fizer dessa forma aqui, você vai vender, só que você vai gastar, você vai, por exemplo, investir 3 vezes mais. E isso aí você pode aplicar, como falou o Gia ali, não é no Facebook, é Facebook, Google, em qualquer fonte de tráfego. Isso aí eu vou falar para vocês, mas o principal que eu estou comentando nesse momento aqui é AdWords, mas as mesmas estratégias a gente aplica também no YouTube.